Fala pessoal, estamos de volta para mais um ano de desenvolvimento sustentável na Amazônia. Mas e aí, bora fazer um giro de notícias pelos principais acontecimentos do início de 2004? Três meses após o auge da seca avassaladora que atingiu o Amazonas, os rios da região entraram no período de cheias. A subida do nível da água normalizou a vida de boa parte das mais de 630 mil pessoas afetadas. Mas agora a preocupação está na rápida subida dos rios amazônicos. Pessoas de diversas partes do Brasil e também do exterior realizaram no início de janeiro uma série de homenagens à artista e cicloativista venezuelana Julieta Hernandes, que foi morta em Presidente Figueiredo quando viajava do Brasil para a Venezuela de bicicleta. Julieta presente. E para encerrar, temos alguém representando o Amazonas do BBB24, a cunha-poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira. Foi a última participante a entrar na casa mais vigiada do Brasil e sua participação está trazendo uma representatividade enorme para a sua região. Estamos na torcida! Compartilhe essas notícias e siga a arroba fazamazônia no Instagram para você ficar por dentro dos principais acontecimentos. Beijo! Obrigado.